Participe da nossa Escola Bíblica, Dominical. A parte do Senhor para todos, irmãos, estamos na leitura diária de quarta-feira, onde está escrito no livro de Juízes, capítulo número 2, versículo número 7 ao versículo número 13, e do capítulo número 3, do versículo 5 ao versículo número 7, onde tem por tema, Israel atraído à indolatria dos cananeus. Está escrito assim a palavra de Deus. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciões que prolongaram os seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor a qual eles fizeram a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Nú, servo do Senhor, na idade de cento e dez anos, e sepultaram um termo de sua herdade em Tinate Erez, no monte de Efraim. E foi também congregada toda aquela geração de seus pais, e outras gerações após eles se levantou, que não conheciam o Senhor, nem tampouco a obra que fizeram a Israel. Então fizeram os filhos de Israel, o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram as balaíns, e deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se para após outros deuses, dentro dos deuses da gente, que havia ao redor deles, e cuvaram-se a eles, e provocaram o Senhor a sua ira. Portanto, deixaram o Senhor, e serviram a Baal e as tarotes. Irmãos, o que nós vamos aprender nesta lição? É que todas as vezes, que nós se afastamos do nosso Deus, que nós deixamos de adorar o Deus vivo, o Deus que promete e cumpre o que Ele promete, nos distanciando dEle, nós devemos entender, que não só a nós, mas a nossa geração, a nossa terra, sofre todas as consequências, por causa da nossa desobediência, por causa de nós deixarmos as coisas santas, para nos abraçarmos com o pecado. E sendo assim, se distanciamos das coisas divinas, para abraçarmos as coisas da terra. E assim, aprendemos nesta lição, que se nós provocarmos a ira do nosso Deus, até a nossa terra, será assolada. Mas louvemos a Deus, porque nesta lição, nós vamos aprender, que voltando-se a Deus, as bênçãos de Deus, voltará não só para nós, mas também para a nossa terra. Então, convido a você, que neste domingo, estejamos todos juntos, aqui na Assembleia de Deus, na cidade de Bahia, para escutarmos, aprendermos, esta lição, sobre Ruth e Esther. E venha aprender conosco.